Aí galera, pra ver como o cara se bate com o dolinho, ó Como é complicado estacionar a carreira Essa aí é o dolinho, ó Ó como ele trabalha aqui, ó, a quinta roda ali, ó Tem que ter as manhas, porque ela dobra mesmo, hein Esse rapaz aí, pelo jeito, não tá com muita prática, não Mas é assim, tem que ter paciência, calma, não é fácil Parece que é fácil, ó como ela trabalha ali, ó Parece que é fácil ver os outros fazerem, mas não é fácil não, viu Vai ter que ir alinhando, vai retinho, volta São três articulações, uma, duas, três Então ele é muito complicado se mexer mal Vai ter que ter paciência, devagarinho, a reta Agora ele vai deixando ela reta, deixou ela retinha Agora é só manter ela Ele mexe muito, qualquer coisinha lá ele trabalha Essa articulação que vocês estão vendo ali, ela se separa das duas carretas Da carreta de trás e da carreta da frente, ela é um dolly, é chamado dolly Isso aí é um rodotrem, tá vendo, rodotrem Rodotrem, nove eixos, vai lá na frente de volta Vai tentar trazer ela alinhadinha É muito difícil manter isso aí reto pra trás, hein Parece ser fácil Só que tem muita gente que faz isso brincando, viu Tem gente que faz isso aí de olhos fechados Então é questão de prática, treinar esses lugares assim que é a oportunidade de você treinar, ó Pra você manter... É bem diferente do bitrem, ó Ele tem o rodotrem nove eixos com um dolly no meio Então ela, qualquer mexidinha lá, ela dobra Tem que ter muita manha no cavalinho Vai lá, fica reto Ele é chato pra caramba Quem não tem as manhas Um pouquinho que você erra lá, já tem que voltar de novo Porque senão ela não dá certo Não tem, não, 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 não pode errar Tem que ser perfeitinho Ó Ó Até um monte de jeito que vai ter que o cara é ruim O cara, ele não... Ele tá bem sem prática mesmo, sabe Mas desce mesmo, é difícil Não parece ser bom, não É bem complicado você manobrar Ó Ele mexe, ele tá mexendo demais no cavalinho Ó Já vai entortar pro outro lado Porque trazer pra cá, trazer, ele tá virando ao contrário Não vai dar certo Pode botar a linha de novo Tá bem perdido Ele perdeu, ele tá acostumado a dizer com o bitrem Ele tá esquecendo do dolly Ali, ó Ó, pernil de novo Já deu S, já dobrou Já não dá mais certo Pode, pode parar ali Pode parar e alinhar de volta Sempre que ele quer colocar Ele quer... Tá tentando colocar lá do outro lado Isso é chato mesmo, gente Não parece que é fácil, mas é chato O cara vai conseguir, não O cara dá essa articulação ali no meio Que é o dolly Mas tem que ser assim, ó Tem que ter paciência Vai devagarinho Vai tentando E uma hora dá Se a gente não tem muita prática Tem que ir treinando devagarinho Puxando, ó Vai lá, começa tudo de novo Isso é normal Pra quem mexe com o bitrem E não tem muita prática É normal Vai tentando Vai tentando Até dar certo Vai lá dentro da boleia E senta lá E vem fazer isso aí Pra você ver É chato que eu faço Mas que ele tá vazio ainda, hein Mas é assim É a oportunidade que tem Direito em direito Direito em direito Passou, passou da ponta Mas é nesse lugar assim que a gente tem que pegar as mães Aprender, ó Vai ter um monte de boca aberta, né? Falando Pô, o cara é ruim Cara, o cara não tem muita prática não Não tem muita prática não Isso é evidente Mas Ninguém nasceu sabendo, né? O cara tá treinando Agora vai Vai, 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 vai Isso, Enderita Joga pra lá Joga pra lá Vai dar certo Perdiu de novo Ele atrasou Depois dele Ele tava falando Mas é bom O cara vai treinando Vai pegando as mães Ninguém nasceu sabendo, né? Vai pegando as mães Até dar certo Tá endereitando Vai treinando Pode ter Tem que ter paciência Ele não conseguiu de novo Agora ele endereita Tá apanhando bastante, hein? Mas é bom O cara treina assim Ih, eu quando pegava Esse troço aí Demorava mais que ele, viu? Não, não vou ajudar não Aqui é bom Não tem nada pra ele bater ali É bom O lugar ótimo pra ele treinar Agora vai conseguir Opa Enderita de novo Gente, vocês pensam Que isso aí é facinho Mas isso aí é uma Tranqueira Depois você pega a prática Que é fácil Mas até lá Não é fácil não, viu? É o bom O melhor lugar Que tem pra você treinar Agora ele conseguiu alinhar reto Vamos ver se vai dar certo agora Agora é só ele retinho Lá vai Ele tá querendo colocar do lado da minha Que é uma vaguinha É só ele deixar ele retinho agora Não mexe Isso, isso Direito 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 Aqui atrás É muito chato mesmo Não parece Parece padre Depois que você pega a prática É fácil Mas Não é muito fácil não O tordô tem que alinhar de volta Se não você perde lá Lascou tudo Ele tá indo Ele tem que colocar certinho A faixa lá atrás Aí Agora vai dar certo Valeu galera Só pra vocês verem aí Quem pensa que é muito fácil Mas não é não Viu? Agora ficou chico Bacanizado Paciência Vai enderitar de novo Agora deu A carreta A primeira carreta Que ficou desalinhada Agora vai puxar pra frente Pra alinhar de novo Isso é normal É normal Isso é tranquilidade O cara tem que ter tranquilidade Apesar que ele tá meio Tem que treinar Se você não treinar Não consegue nunca Porque nasceu sabendo O importante é colocar onde o cara quer Você leva meia hora Então não tem problema Depois Você vai pegando a prática Ele vai Vai levando o jeito A coisa Alinhou de novo Volta Puxa pra frente Pra trás Até tá certo Agora vai embora Valeu galera Um abraço aí Pra vocês verem Como que não é muito fácil Quando tiver que colocar Dentro de um barracão Dentro de uma doca Um bicho desse aí Dois palmas de cada lado Tem que entrar em uma doca Mas é assim Provavelmente ele é uma pessoa Que não tem muita prática Com o rodotrem Que tá treinando E é uma boa oportunidade O cara aprender Vai alinhar de novo Até deixar do jeito que ele quer Retinho Aí o cara vai pegando Os macetinhos Joga pra lá A carreta de trás Tá certa Ele só precisa Alinhar da frente Então vai ficar Tem que treinar A melhor oportunidade É essa aí Vai treinando Até dar certo Um lugarzinho bom Valeu galera Até depois Já já ele coloca Um avião Obrigado.